Uma nova era está sobre nós, eu sugiro que você se prepare, estamos nos aproximando de um novo mundo no qual apenas os verdadeiros piratas podem sobreviver. Os fracos devem correr enquanto ainda podem ou serão varridos pelas marés do tempo. Eles devem retroceder para revelar uma nova era de campeões onde somente os fortes sobrevivem. Esta é a frase de Don Quixote do Flamingo, um dos maiores antagonistas de toda a série de One Piece, que alcançou um status de intocável devido seus laços nobres e conexões com o submundo, do céu ao inferno. O demônio celestial tem uma jornada interessante e pode explicar o porquê dele ser tão poderoso. Talvez seja o único de toda a série onde o poder supremo pode ser explicado com sua jornada. Quer saber a origem de Do Flamingo e por que ele é tão perigoso e poderoso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofusar aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo a história dele, Don Quixote do Flamingo, um dos maiores antagonistas. E creio que um dos personagens favoritos de grande parte dos fãs do Flamingo é estranho, ele é um vilão, ele é um cara mau. A primeira vez que você olha para ele é assim que você enxerga aquele personagem. Mas mesmo assim ele tem uma história de fundo para contar o que aconteceu com isso. E esse vídeo eu vou trazer alguns pontos que pode colocar em xeque o que é justiça, o que é bom e o que é mau. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo, assistam os outros vídeos de história que tem. Eu vou deixar no card aqui em cima no vídeo para vocês curtirem também. Espero que vocês gostem. E agora com vocês a história de Do Flamingo. Talvez você não saiba, mas existiu um personagem chamado Don Quixote ou Don Quixote. É chamado por alguns de o livro que todos conhecem, mas ninguém leu. O livro segue Sir Quixote de la Mancha que em sua velhice passou muito tempo lendo histórias sobre cavaleiros que salvavam princesas, batalha contra exércitos de magos e outros feitos fantasiosos e impossíveis. Quixote em sua demência começa a acreditar que ele também é um grande cavaleiro. Que se autodenomina Don, status superior ao que ele tem direito. E ele percorre o mundo tentando decretar justiça onde quer que ache que se faça necessário. Nosso Dof de One Piece herda muitas características de sua inspiração. Principalmente a parte demente que distorce o mundo a sua volta. Mas estou apressando poucas coisas. Precisamos entender quem é Do Flamingo e o que levou a ser o que ele é hoje. Nossa história começa pelo menos 900 anos atrás. Quando o rei de uma nação chamada Dress Rosa, o antepassado da família Don Quixote, que ainda não foi nomeado, partiu de seu reino para viver em Mary's Wise. Junto com as 20 famílias que fundaram o governo mundial e mantinham o privilégio de fazer o que quisessem. A família Don Quixote teve muitas ramificações na Terra Santa. E vamos falar de uma em específico que surge muitos anos à frente com o Homin, que nasceu no clã Don Quixote. Mas ao contrário do resto dos seus companheiros dragões celestiais, Homin nunca se viu acima da humanidade. E em vez disso, se viu tão humano quanto qualquer outro. Essa atitude diferente preocupava fortemente o resto dos nobres mundiais. E eventualmente, Homin se casou com uma mulher formando então a sua família. E 41 anos atrás, antes da história atual, eles tiveram seu primeiro filho. Seu nome era Do Flamingo. Dois anos depois, nasce o seu segundo filho, Don Quixote Rosinante. Enquanto o Rosinante era tão humilde quanto seus pais, Do Flamingo estava mais alinhado com o resto dos nobres mundiais. Sendo mimado e muito cruel. Quando Do Flamingo completou 8 anos, Homin tomou a decisão de abdicar de sua posição como nobre mundial. E os outros nobres do mundo o consideraram um traidor por se rebaixar ao nível de seres humanos. Eles eram deuses e abrir mão da sua centelha divina era um absurdo completo. Ignorando os protestos de fúria de seus ex-compatriotas, Homin partiu e levou sua esposa e seus dois filhos para longe de Mary Juizer. Mudando então para um país desconhecido localizado no North Blue. Fora da influência e do controle do governo mundial. Porém antes de sua partida o governo mundial deu a ele uma quantidade suficiente de riqueza e uma mansão adequada como um último favor. Isto porém não era o suficiente para Do Flamingo. E algo começou a despertar dentro dele. Algo escuro. Um pequeno monstro que o devorava por dentro. Embora ele estivesse esperando viver uma vida normal e feliz, ele não conhecia o ódio que os locais tinham contra os nobres do mundo. Posteriormente ele e sua família foram perseguidos pelos cidadãos daquela ilha. Sua casa foi incendiada e ele foi forçado a fugir com os remanescentes da família Don Quixote. Constantemente fugindo e se escondendo. A família experimentou o que era pobreza, dor e fome pela primeira vez em suas vidas. Escondendo-se em um barraco abandonado, Romin chamou os nobres mundiais e clamou que resgatassem pelo menos sua esposa e seus filhos. Ele implorava afirmando que eles não mereciam sofrer as consequências de sua escolha. Os filhos não deviam pagar pelos crimes de seus pais. E infelizmente os nobres do mundo o rejeitaram friamente. Avisando para nunca mais ligar para eles. Do Flamingo ouviu isso com um choque silencioso. Sua mãe acabou morrendo de uma doença provocada por conta dessa casa insalubre e a falta de comida. Logo depois disso a multidão encontrou o barraco podre em que a família estava escondida e torturou Romin e seus dois filhos. No entanto, enquanto Romin implorava aos cidadãos para poupar seus filhos. E Rosinante apenas implorava pela morte para acabar com sua dor física e mental. Os dois ficaram chocados quando Do Flamingo amaldiçoou de má vontade seus torturadores. Jurando que ele sobreviveria e mataria todos eles por vingança. Naquele dia seu monstro interno jorrou para fora. Sua fúria e ambição condensadas no poder que nasce em um a cada milhão. Para o bem ou para o mal, seu haki do rei foi desperto. Doff nocauteou seus captores, mas acabou chamando a atenção de Treball que assistia toda a cena. Ele se aproxima de Do Flamingo e cria um vínculo com o jovem. Pois sabendo que ele tinha um haki do conquistador, aquele garoto era um daqueles que estavam destinados a grandeza do mundo. Doff, por outro lado, em sua fúria contra aqueles que atentaram contra sua nobreza, começa a criar vínculos. Nascia ali a verdadeira família Don Quixote, pelo menos pelo ponto de vista de Do Flamingo. O ato de Rômin de se retirar de sua posição como nobre mundial fez com que seu filho mais velho odiasse e ocupasse por todas as dificuldades extremas que eles sofreram. Como a escolha de Rômin não podia ser revertida, ele se desculpa a seus filhos por tudo que aconteceu com ele. E Do Flamingo perdoou sarcasticamente seu pai com o abraço da morte. Usando uma arma que ele ganhou de Treball, Do Flamingo tirou a vida do seu próprio pai. Por fim, as ações de Rômin fizeram com que Do Flamingo se tornasse o corretor do submundo, conhecido como Joker. E reinasse com terror pelo mundo pelos próximos 30 anos. Causando derramamento de sangue e muita destruição em todos os lugares. Por fim, ele escolheu aonde seria o seu reino e a de sua família e tomou o trono à força. Dress Rosa agora era sua novamente e os fios de seu controle se estenderam por todos os mares. Do Flamingo se tornou um Shichibukai subornando os dragões celestiais com conhecimento sobre um tesouro escondido em sua terra santa. Com essa posição, ele começou a formar uma aliança com um dos quatro imperadores, Kaido. E consolidou sua posição como um pirata intocável de imenso poder. Foi nessa posição e como rei de Dress Rosa que Do Flamingo acabou cruzando o caminho com o bom KD Luffy. Onde por fim, encontrou a derrota que nunca achou que veria na vida. Do Flamingo tem uma história de fundo complicada e tocante. Quando você conhece ele adulto, irá o taxar como um vilão. Mas quando vê como criança, se pergunta se realmente ele nasceu mal. Ou foi mais uma vítima do distorcido mundo que é One Piece. Corrompido pelas linhas que controlam a vida como marionetes. Do Flamingo talvez não teve chance de tentar ser diferente. A raiva o dominou e o impediu de entender que a morte nunca é um pedido de desculpas. O grande diferencial de Do Flamingo é sem dúvidas a sua blindagem. Não à toa ele tem a alcunha de o demônio celestiais. Nobre mundial, pirata, todos o temiam e nada podiam fazer a não ser se entrelaçar no seu emaranhado de fios. A alcunha de Do Flamingo é Hevelin Yaksha. Refere-se a demônios de dupla personalidade que guardam tesouros naturais escondidos nas profundezas da terra. Nas raízes do budismo e o folclore hindu, o demônio celestial em tradução livre se encaixa perfeitamente em sua história e contexto. Dividido com sua origem nobre e criado no submundo. Suas linhas de controle se estendem a todos os lugares. Os dragões não o aceitariam novamente, mas não tentariam contra Do Flamingo e seu conhecimento sobre os segredos escondidos na terra santa. O tesouro que apodrece rápido demais e somente com a Akuma no Mi Suprema se pode usar para dominar o mundo. Esse era o objetivo de Do Flamingo. Ele não queria acabar com o status quo do mundo, ele queria ser um rei acima dele. Enquanto preso, Do Flamingo sabia que era uma presa vulnerável para assassinos enviados para o silenciar por conta do seu conhecimento proibido. Mas quando ele reinava sobre Dressrosa, aparentemente não existia um poder que pudesse acabar com ele em silêncio. E tudo isso graças ao enorme poder de Do Flamingo e seu fruto poderoso. Dof comeu a Ito Ito no Mi, uma fruta do tipo paramécia que foi dada a ele por Trebol. Concedendo a ele a capacidade de criar e manipular fios, apenas o movimento dos seus dedos acaba com Do Flamingo manipulando pessoas como fantoches. Ou mesmo dividindo seus alvos ao meio. Esses fios são extremamente finos e alguns podem até mesmo ser invisíveis, tornando quase impossível perceber e evitá-las. Ele também pode planar ou voar pelo ar, amarrando suas cordas às nuvens, criando um caminho no céu. E não somente isso, no caso de uma emergência, Do Flamingo pode usar seu poder para reparar seus órgãos internos com uma maneira grosseira de estancar os piores danos. Embora não seja considerada uma cura ou mesmo uma regeneração. Ainda assim, é um poder surreal para esse fruto. O domínio de Do Flamingo sobre essa fruta é tão avançado que ele foi capaz de despertar seus poderes, sendo capaz de transformar seus arredores em fios e manipular o ambiente como quiser. Seu poder é tão absurdo que levou os fuzileiros navais a envolvê-lo em algemas e correntes de Kairoseki após sua prisão. Então, mesmo quando o único par de algemas pode neutralizar os poderes das Akuma no Mi, no caso de Do Flamingo, uma única algema seria pouco e perigoso. Mas, mesmo olhando para o seu fruto forte, surge uma dúvida. O que tornou Do Flamingo tão forte? Somente sua Akuma no Mi? Não. Eu iria um pouco mais a fundo. O que torna Luffy forte? Sua determinação. E em Do Flamingo é exatamente o caso. Mas, com um pequeno adicional. O que torna Do Flamingo poderoso é sua força de vontade e raiva pura. Existe uma frase do filósofo Maquiavel que explica bem isso. O homem esquece de forma mais fácil a morte do seu pai do que a perda do seu patrimônio. Do Flamingo nunca esqueceu o que perdeu. E isto, o corroeu não ser aceitado, o fez direcionar essa raiva para outro lugar. E enquanto ele não se tornava o rei que queria ser, suas vítimas cresciam de forma incalculável. A maldade era o caminho da determinação dele. E isto torna Do Flamingo complexo. Afinal, Do Flamingo é um verdadeiro vilão ou apenas outra vítima do mundo corrompido. Alguém nasce mal ou o mundo o leva para esse lado? Ele é astuto. Sim, uma pessoa que se considera superior aos outros. Usando qualquer meio para atingir seus objetivos. Ele teve que aprender a sobreviver desde tenra idade. E possui uma vontade forte que permitiu que ele voltasse ao topo. O demônio celestial. Ninguém é completamente mal em One Piece. O próprio criador já deixou claro que o oposto da justiça é outra forma de justiça. Apesar de sua apatia pelos fracos. Ele muitas vezes parece fazer alianças com novatos promissores. E os acolhe. Ele adotou Lau, Búfalo, Baby Five em sua equipe. E aparentemente fez isso muito cedo em sua jornada. Ele até tratou Lau e Baby Five como se fossem seus irmãos mais novos. Ele tem um senso extremamente forte de lealdade, dever, camaradagem e compaixão pelos seus companheiros. Como mostrado quando ele expressou remorso ao abandonar em Punk Hazard Monet e Vergo. Ele também sentiu decepção quando Lau o traiu. Ao mesmo ponto que embora seu cuidado com sua família pareça genuíno. Ele não irá hesitar em sacrificar nenhum deles quando achar necessário. Ele até mesmo pretendia forçar Rosinante a sacrificar sua vida para realizar a cirurgia perene pela imortalidade. Em vez de aceitar como os nobres do mundo causaram dor e sofrimento à humanidade. Do Flamingo amaldiçoou seu pai e seu irmão por permitir que sua bondade os levasse ao mundo dos humanos. E que eles mereciam morrer para que pudessem se redimir aos seus olhos. O ponto com o desenvolvimento do personagem Do Flamingo. É provavelmente provar que apesar dele ter uma vida horrível depois de deixar Mary Juaze. Sua mente sempre foi bastante distorcida. Seu irmão Corazão passou pelas mesmas coisas. Mas acabou sendo uma boa pessoa. Eu acho que a moral da história de Do Flamingo é que. Mesmo que você tenha o mundo desabando sobre você. Acaba sendo suas ações que são o fator decisivo para quem você é. Mesmo que seja mais compreensível que alguém como Doffi se torne cruel e distorcido. No final do dia ele pode tomar suas próprias decisões e ser diferente. Ser uma pessoa melhor. Do Flamingo é mais pirata ou vilão. É uma lição para sua vida. Ninguém nasce mal. Mas ninguém nasce bom. Porém é o próprio da natureza humana. Lamentavelmente sentir necessidade de culpar os outros dos nossos desastres e das nossas desventuras. Culpar os outros pelo que nos acontece de mal. Não é nada mais do que um prolongamento da nossa zona de conforto. Esta era a jornada de Do Flamingo e todo o seu plano. Tornando-se um Shichibukai. E após isso o rei de Dressrosa. Usando seus recursos para estabelecer uma rede no submundo. E crescendo em poder e influência nas sombras. Com todo o poder e influência. Se tornaria o rei dos piratas. E destruiria o governo mundial. E os dragões celestiais que o baniram. Por fim ele deixaria a anarquia governar com ele no topo de uma pilha de cinzas. Ele sentiu que merecia o status de dragão celestial. Mas quando o rejeitaram ele decidiu se vingar matando todos eles. Destruindo o governo e se tornando o pirata mais poderoso do mundo. Se o governo for destruído. E se os piratas governarem o oceano. O rei pirata seria a coisa mais próxima e possível de um governante do mundo. E ele queria sim destruir todos os dragões celestiais. Para que ele fosse o único nobre que restou no mundo. Sendo superior a todos os seres humanos. Notem que o desejo final de Doflamingo. Apesar de distorcido. É muito parecido com o que veremos no futuro. A queda do governo mundial. Mas uma pessoa má como Doflamingo. É capaz de fazer um ato de justiça. Se não puder. Então quem é a justiça? Como se escolhe o lado certo? Em One Piece. Os piratas são maus. Os marinheiros são justos. Esses termos sempre mudaram ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz. E crianças que nunca viram a guerra. Tem valores diferentes. Aqueles que estão no topo. Determinam o que está errado. E o que está certo. Justiça irá prevalecer? Você diz. Mas é claro que sim. Aquele que vencer a guerra. Se torna a própria justiça. Resta saber. Se o trono no centro do mundo. Será um sobre os mares. Ou um trono sobre as cinzas. E essa história de Don Quixote. Do Flamengo. Que personagem interessante. Quando você o compara com o seu irmão Rosinante. Que cresceu bom. Passando pelas mesmas coisas. Você pergunta. Aonde Do Flamengo tomou a decisão errada? O que aconteceu? O que o levou a esse ponto? Foi culpa do seu pai? Culpa do seu irmão? Culpa do governo mundial? De quem é a culpa? Esta é a grande questão. Sobre o personagem do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa um like. Para me saber. É isso aí. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.